Olhei para o lado, vi que a minha esposa já estava com a cabeça caída. O objetivo da família era chegar ao estreito, na parte continental. O Felipe estava ao volante, a mulher no banco do passageiro, o banco de trás, os pais dele e um sobrinho do casal de apenas 7 anos de idade. Eles deveriam ter vindo por aqui, a SC-401, que seria o caminho mais rápido, mas não foi o que aconteceu. É uma cena exclusiva. A imagem de segurança de uma câmera que mostra o carro supostamente da família entrar na comunidade papacoara. Repare, são 2h22 da madrugada. A câmera tem visão noturna. Dá para notar que a única iluminação vem dos faróis do carro. Felipe usava um aplicativo para ser guiado pelo caminho mais curto. Caiu com a mulher, pai, mãe e sobrinho, num reduto do tráfico em pleno ano novo. Esta mulher que não vamos identificar, revela o código usado pelos bandidos. Quem vive sob terror na papacoara, obedece ordens dos traficantes para entrar e sair da favela. A família, obviamente, não sabia disso. Chegando ali, a minha irmã desce do alto para tirar as vasilhas do meu chão. Do quê? Do chão ali, que está trancado. Mas o quê? Para dar a rua? Não, agora vou ter que descer e apagar a luz, dar sinal de luz e baixar a luz. Pode ter sido o estopim do crime. Veja só como está a placa indicativa da rua, repleta de buracos de balas. E aqui, dentro da comunidade de Papacoara, não é difícil encontrar imagens como essa. Tanto que a iluminação pública está totalmente comprometida, ou simplesmente não existe mais. Veja aqui, uma arma calibre 12, segundo a polícia militar, foi utilizada para destruir essa lâmpada. Nessa outra, no mesmo poste, onde está a placa de rua, também. Não dá nem para contar de tantos buracos de bala que existem nesta iluminação. Essa é a realidade da comunidade de Papacoara. Além dos bloqueios que estão no começo dessa rua, olha só, aqui no final, três policiais com fuzis, armamento pesado, para garantir a movimentação e a operação da polícia, que vem sendo bem realizada, desde que a turista simplesmente levou um tiro pelas costas. Veja só. Se nós seguirmos para essa rua, que não tem saída, e entrarmos no meio do Matagal, o Nelson vai mostrar. Esse ponto, além do tráfego, é usado como treinamento de tiro. A placa, que apontava que essa é uma área em recuperação, está cravejada de balas. Se nós entrarmos aqui, pelo terreno, que está abandonado, existe uma outra placa, também usada como alvo. Essa placa, projéteis de ainda maior calibre foram usados, tanto que os buracos são bem maiores. É possível colocar três dedos nesse aqui, dois dedos nesse outro. Certamente, segundo a polícia, calibre 12, armas de grosso calibre, e pistolas. Aqui, revólver, armas que são usadas pelos traficantes. Daniela estava no miolo do tráfico com a família, sem saber. Difícil conseguir depoimentos num lugar aterrorizado pelos bandidos. Ô, moço, aqui eu não posso falar nada, não. A PM continua na comunidade. Já tinha passado das duas horas da madrugada, quando a família, num equívoco, entrou na comunidade e veio parar exatamente nesse ponto, a servidão Braulina Machado. A rua estava completamente escura por conta da falta de iluminação pública, quando o marido viu que a rua era sem saída e decidiu fazer a volta. Foi exatamente nessa esquina que ele imbicou o carro para retornar. Aqui, existem ainda vestígios da perícia, como esta fita amarela e preta do lado direito e pedaços da mesma fita do lado esquerdo. Aqui e aqui. O relato dado pela principal testemunha, um marido da vítima, aponta que Daniela teria visto três homens suspeitos. Três adolescentes. Dois deles estavam na esquina, seguravam bebidas alcoólicas. O terceiro segurava uma pistola. Mas Daniela teria mantido a calma enquanto o marido retornava o carro. A perícia acredita que quando todos já estavam apontados para sair da comunidade de Papacuara, cinco, seis segundos depois, o disparo foi ouvido. Foi exatamente o que Felipe contou. Eu levei a mão, a cabeça, a nuca, já vi que o ferimento era grave e aquela bala. A trajetória que ela descreveu na diagonal, perfurando o vidro, perfurando o encosto de cabeça atingindo a nuca da minha esposa, ela foi disparada a uma distância de no máximo três metros do carro na diagonal. Eu não vi esses caras correndo atrás de mim, eu não vi nada. Até suspeito que possam ter sido outros delinquentes que estavam na rua e que viram o carro e simplesmente decidiram acabar com a vida de uma família. Quando o Felipe percebeu que ela estava ferida, acelerou o carro em busca de ajuda naquela direção. Daniela Souto de Oliveira Soares tinha 38 anos. Com a mulher gravemente ferida, o marido de Daniela não pensou duas vezes. Afinal, a professora de yoga ainda respirava no banco bem ao lado. Por isso, a família acelerou o carro e veio parar bem aqui em busca de ajuda nesta unidade de pronto atendimento que está no norte da ilha. Mas quando todos carregaram Daniela lá para dentro, já era tarde demais. Refizemos um pequeno trecho com o mesmo aplicativo, mas a rota indicada não coincide. Repare, com o mesmo aplicativo acionado, o mapa aponta claramente uma virada para a esquerda. nós estamos fazendo o mesmo percurso que foi citado pela principal testemunha em marido da vítima. Talvez, naquela noite, o mapa não indicasse, o GPS não indicasse esse que é o trajeto correto, onde nós deveríamos ter virado. Talvez, eles tenham errado. ainda assim, com o erro, o GPS faz uma correção para a direita, mas não foi o que aconteceu. A família virou assim, para a esquerda. E logo na sequência, entrou nesta rua aqui, onde Daniela foi atingida pelo tiro. Repare que nosso carro entra exatamente onde o suposto carro da família entrou às 2h22 da madrugada. Seguiu pelas ruas estreitas e foi parar em uma área de extremo risco. Dá uma olhada. Não é difícil encontrar outros pontos com marcas de tiros. Essa aqui era uma antiga geladeira, um antigo freezer, que hoje é utilizado como lixeira pelos moradores desta rua aqui. Ó, vem cá, Nelson, mostra aqui, de perto. Olha quantos buracos. Você abaixa o mato, tem aqui, tem aqui, do outro lado. Olha só isso aqui, olha só isso aqui. No meio do mato, olha, no meio da rua, uma cápsula de pistola deixada para trás por algum atirador. Impressionante. nós viemos de praticamente dois meses de operações intensas aqui na região. Eu recordo que no mês de dezembro, início, mês de dezembro, nós fazíamos três operações diárias aqui na Papacoara. Prendemos gente, apreendemos menores, apreendemos drogas e armas. Então, assim, o nosso trabalho tem sido intenso aqui na região, já há bastante tempo. O vidro estilhaçado ajudou a polícia a entender parte da trajetória do projétil que está comprometido, afirma a perícia. Ainda não dá para afirmar se de fato o tiro saiu de uma pistola. A família já retornou ao Rio Grande do Sul. Quatro dias depois do assassinato, vem outra notícia. A Polícia Civil de Santa Catarina já sabe quem atirou na turista. Tanto que já conseguiu na justiça três mandados de busca, apreensão e prisão. São ao todo três garotos, três adolescentes bandidos, dois com 17 anos e um terceiro já maior de 18. O fato é que a informação confirmada pelos investigadores é de que o atirador tem 17 anos e é um traficante da mesma comunidade. Revoltante. Revoltante. Porque o meu papel enquanto cidadão pagador de impostos eu faço bem. Eu faço e o Estado é voraz em me cobrar. ele faz isso muito bem. Ele não me fornece o mínimo em troca. A pessoa que eu mais amava na minha vida, a única mulher que eu amei na minha vida, vítima da falência do sistema de segurança. Atiram pra tudo lado. Tudo. Tô brincando de tirar o ovo com as palavras. Não. Sem contar o cheiro das drogas. Eu chego a passar mal, cara. Vejo a hora e bota. Não vejo a hora e bota. Amém. Abora a volta. Amém. Amém. Amém.